Vem aqui comigo por favor, pra você que tá chegando agora, a comunidade chamou e claro, nosso jornalismo aqui do Cidade Alerta foi aonde o povo chamou. Vamos pra um sobrado abandonado que tá servindo aí de Mocó, lá na região noroeste, pra ser mais preciso, lá na Vila Mutirão. Fred Silveira tá por lá agora, né, tá mostrando pra gente esse grande problema, a população por lá tá muito preocupada, inclusive, Fred, eu quero agradecer aqui o Tenente Coronel Marques Neto, que tá no comando lá do 13º Batalhão, não só ele, como todos os policiais lá que sempre nos atendem e estão prestando um trabalho extraordinário. A equipe de Polícia Militar vai chegar aí pra dar esse apoio também. A gente não sabe como é essa questão de noiado, né, gente? O pessoal de Mocó aí, de Biqueira, né, a gente tem que prezar pela nossa segurança também. A gente nunca sabe se um vai sair ali de dentro, portando uma faca, esse pessoal, a maior parte, já puxou cadeia por conta de homicídio, latrocínio, por isso, o pessoal do 13º Batalhão tá indo pra lá também, uma equipe já deve tá chegando aí pra atender o Fred Silveira, que tá lá, ao vivo, mostrando o problema. Daí contigo, Fred. Branquinho, exatamente, olha, a casa que tá como Mocó, nesse exato momento, ela tem um cadeado que foi colocado pela população. A nossa equipe resolveu não entrar, até porque a casa tem um dono, pra depois a gente não ter problema nenhum. Os criminosos entram porque invadem o local. A gente não vai fazer isso por respeito, mas eu vou mostrar pra você de casa, com a autorização do Seu João, vou mostrar lá onde que os criminosos acabam tendo acesso à casa do Seu João, que eles já entraram aqui, levaram um budijão de gás, levaram também um celular do Seu João, encontraram com ele aqui na madrugada, renderam o Seu João com uma faca, e o Seu João passou o maior aperto. Por quê? O muro aqui, Branquinho, é desse aqui de placa, daquele antigo, Seu João mora aqui desde o começo, quando a vila foi construída, e aí ele tem esse problema, porque o muro aqui é muito baixo, ele mora sozinho, é só ele e Deus aqui na casa, e aí ele fica com muito medo do que pode acontecer. Seu João tava mostrando pra gente aqui, eu vou ver aqui, cabecinha, consegue subir aqui, cabecinha, pra gente mostrar aqui com cuidado? Aqui, ó. Vem cá, cabecinha, dá a mãozinha aqui pra eu segurar você. Olha aí, esse aqui é o local, Branquinho. É daqui que os criminosos acabam tendo acesso pela parte da frente, e aí eles usam essa parte aqui do fundo da casa, e também a parte de cima do sobrado, pra usar entorpecentes. E aí eles acabam pulando aqui pra casa do Seu João, porque alguns sabem que Seu João mora sozinho, e aí está trazendo dor de cabeça pro Seu João, e muito medo, porque ele já não sabe mais a quem recorrer. A casa, como eu disse, tem um dono, são dois irmãos, o proprietário morreu, mas só que desde então, a casa tá nessa situação aí, abandonada. Vamos lá pra parte da frente lá, vamos por aqui mesmo, cabecinha, pelo corredor, pra que a gente possa mostrar. Seu João, eu vou dar a volta pelo lado de lá aqui, pra gente mostrar como que fica aqui, essa altura do muro. Olha aqui, ó, a gente tá aqui, a cabecinha vai descer aí ao vivo pra mostrar. Olha, é o muro baixo, as janelas aqui já foram arrancadas as grades, ó, você pode ver que não tem a grade, que foi arrancada pelos usuários de entorpecentes, tanto aqui embaixo, como também na parte de cima. A situação é essa, a casa tá abandonada, o cheiro é muito forte, porque o pessoal tá usando isso aí pra praticamente tudo, só que o pessoal já não dá conta mais, eles tão procurando uma solução, porque a casa tá nessa situação, e não tem a quem recorrer, porque desde essa briga judicial da casa, a casa tá nessa situação. Mas só que aqui também, Branquinho, nós já encontramos a solução, porque os moradores aqui são muito unidos, e graças a Deus, os moradores aqui tão fazendo de tudo, pra tá sempre dando apoio, não somente pro seu João, mas evitando que os criminosos... Vem cá, dona Isabel. A senhora falou pra mim que pode ficar tranquilo, que se o caboclo aparecer aqui... Se eu pegar ele aqui, eu entro aqui, e não tenho medo não. Por quê? Porque eu não tenho medo, porque eu já enfrentei aqui, se eu não peguei ele aqui dentro, pô, por acaso. Mas é perigoso, né não? É, eu sei que é perigoso, mas eu já pulei aqui dentro, na hora que ele tava... Pra salvar o vizinho. Pra salvar o vizinho. A senhora tem até um cacete ali. Tenho mesmo. Tem que ligar pra polícia também. É, ele já ligou. Já ligou? Já ligou uma vez. Aqui na rua, ninguém incomoda não, tem que ligar pra polícia, chamar sempre a polícia, pra poder resolver esse problema da senhora aí e de vocês. Esse homem, ele pode morrer a qualquer momento. Fred... Não vai não, porque a polícia tá aqui. Porque eles entram e fazem danação aí. Oi, Branquinho, tô te ouvindo, pode falar. Fred, você vai lembrar, agora já tá escurecendo, mas quando eu tava correndo o olho na rua aí, é impressão minha, ou essa rua onde você tá aí, se não for ela, é a de lá, foi a rua onde caiu aquele avião aquela vez aí na Vila Mutirão, não é não? É essa rua aqui mesmo, é uma casa atrás, olha lá, o Juscelino vai mostrar, olha lá a torre lá, e aquela parte de trás é a parte do supermercado lá, onde tem aquela parte da frente, onde o avião caiu, a gente subiu naquela parte de cima pra mostrar naquela época ao vivo, é atrás mesmo, são poucas casas atrás ali, são duas, três casas atrás aqui, e a gente naturalmente tá aqui acompanhando os moradores e claro, esperando a chegada da polícia pra ver o que pode ser feito, Branquinho. E agora o que que, eu fico até preocupado assim, porque como é uma área particular, o que que pode ser feito, gente? Às vezes é uma área que tá em litígio, inclusive, como diz, aquela questão de herança, tá ali em problema de resolução de inventário, aquela coisa toda, eu fico muito preocupado, porque se fosse uma área pública, era cobrar uma ação, inclusive, olha só, ao vivo, enquanto o Fred tá lá, a equipe policial tá chegando, o pessoal do 13º Batalhão tá chegando pra dar um apoio, muito obrigado aos policiais aí do 13º Batalhão de Polícia Militar, que fazem aí o policiamento na região noroeste, em parte da região noroeste, né, a região noroeste é muito grande, é a região de maior população de Goiânia, nós estamos aí na Vila Mutirão, ao vivo, são 6h31, eu fico muito preocupado, Fred, porque se é uma área particular, o que que pode ser feito? Aonde nós vamos atrás? Porque eu fiquei, eu fiquei abismado, quando você entrou lá dentro e mostrou ali o tamanho do muro, a facilidade que se tem desse baita mocó, né, é um baita do mocó, pra malandro isso aí, pra noiado de biqueira, que rouba, que furta, leva as coisas lá pra esconder, pra esfriar, como a gente fala, que entra, cai pra dentro, pra otimizar a droga, o cadeado não segura, a gente sabe, eles pulam o muro ali, um local desse tamanho aí, chega a ser um hotel, chega a ser um hotel mocó, é uma preocupação muito grande, ainda mais agora que, observando aí, eu fiquei preocupado, imagine a população, o pessoal aí tá, tá sem saber o que fazer, né? Exatamente, Branquinho, olha, mas é importante a gente, botar aqui, deixar bem claro, o pessoal da Polícia Militar, já chegou aqui, e eles naturalmente agora, vão fazer essa orientação, para os moradores, naturalmente intensificar aqui, esse patrulhamento, a gente mostra aqui mais uma vez, Polícia Militar, o pessoal do 13º Batalhão, já chegou por aqui, eles vão conversar com os moradores, e orientar o que pode ser feito, nessa situação, que você colocou muito bem, Branquinho. Show de bola, o Fred Silveira, tá por lá, quero agradecer novamente, aqui o pessoal, da Polícia Militar, né? Na pessoa do Tenente Coronel, Marques Neto, que é o comandante, do 13º Batalhão, agora vamos ver, né pessoal, vamos ver o que que pode ser feito, e a comunidade pode sempre contar aí, com o nosso apoio, tá complicado, hein? a gente mostra muito essa questão, dos mocós, né? Ali na região central, na região de Campinas, mas essa praga do craque, gente, que traz várias outras coisas juntos, né? Juntos, tá se espalhando pra tudo quanto é canto, olha só, um baita de um mocó, na região noroeste, lá na Vila Multirão. Valeu Fred, qualquer coisa, chama, que a gente liga direto contigo aí, meu amigo.